Enquanto baianos e turistas aproveitam os dias de folia na capital e no interior, policiais militares, civis e bombeiros trabalharão para garantir a segurança nos circuitos da festa. Esse ano, a tecnologia vai ajudar no trabalho em Salvador. Os portais de abordagem contarão com reconhecimento facial. A nossa expectativa é que com a utilização desse reconhecimento facial, com a utilização das câmeras nos coletes desses policiais, nós vamos ter uma resposta melhor, um atendimento melhor à população e aos turistas que vêm curtir essa festa. Mais de 26 mil agentes de segurança vão participar da operação na capital e em 45 cidades do interior do estado. O objetivo é reduzir cada vez mais as ocorrências. 46 milhões de reais aplicados só na segurança pública, considerando infraestrutura, remuneração de pessoal, toda a logística é um valor bastante expressivo, que garante um carnaval não só em Salvador, mas em todas as cidades da Bahia que realizam essa festa. Uma central de comando vai coordenar as equipes distribuídas nos circuitos da festa. O forte desse carnaval será a tecnologia, os tecnologias, onde teremos câmeras com reconhecimento facial. Além disso, nós iremos também otimizar bastante esse ano a utilização de cantos e farejadores nos portais e também a utilização de drones. Nós estaremos também utilizando equipamentos de tecnologia mais avançadas, inclusive um DEA, que é um distribuidor que auxilia pessoas, porque tivemos, nos anos anteriores, pessoas que sofreram ataque cardíaco, algum tipo de AVC e, por certo, essa atividade imediata salva vidas. Obrigado.